Ora, muito boa tarde malta, sejam bem-vindos a mais uma live, sejam muito bem-vindos aqui ao clássico do basquetebol. Estou atrasadíssimo, que eu acabei por ir beber um café e acabei por apanhar trânsito e não consegui aqui meter isto a tempo. Maltinho, o jogo já está a começar, mas estamos cá, estamos cá. O Benfica está em vantagem neste momento, portanto, fantástico. Já começámos bem com o início do jogo, estamos com vantagem de 2 pontos, mas naturalmente não é nada no basquetebol. Mas sejam muito bem-vindos, este é o primeiro jogo da final. Já conseguimos aqui roubar a bola ao Porto, o que é bom. E desculpem lá ter chegado atrasado, mas olhem, é o que se conseguiu arranjar. Entretanto, o 5 inicial ainda não é este, mas iremos já resolver rapidamente esta questão. Eu espero que estarei online, espero que sim. Eu espero que estarei, acho que estou. Já estamos a ganhar por 3 pontos, ok? Fantástico. Portanto, já estamos aqui com uma vantagem de 5 pontos, neste primeiro quarto. E eu vou já tentar meter rapidamente o... Tudo a funcionar como deve ser. Peço desculpa por estar aqui a entrar em cima da hora. Mas é o que se consegue arranjar neste momento, malta. Deixa-me lá só fazer aqui. Portanto, isto já passou aqui 1 minuto e 30. Rapidamente aqui, meter isto aqui a começar. E vamos meter aqui stop, está? 1 e 31, vai haver lançamentos agora para o Porto. Maltinha, sejam muito bem-vindos. Como é que é Max? Como é que é Reinaldo? Grande abraço para todos vocês. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever o canal. Desculpa eu não estar agora a chegar aqui mesmo em cima da hora. Olha, o Porto falha um lançamento de 2 pontos. Grande abraço aí para toda a gente, está aí a chegar. Sejam muito bem-vindos. Temos então aqui o primeiro jogo do playoff da final. Eu vou também já partilhar aí com o pessoal todo. E aí, a dizer que estamos aí, houve aqui um ponto do Porto, agora. Ficou 5-1. Aqui no lançamento, a equipa dos Dragões consegue aqui um pontinho. Portanto, está 5-1. Vantagem para o Benfica por enquanto. Olha, aí está! Ui, quase que chegava aqui um lançamento do Benfica, mas houve falta do Porto. Portanto, lançamento aqui. Eu, entretanto, fui já corrigir rapidamente o 5-1 do Benfica, que tem aqui alguns erros. Porque estava a meter o 5-1 inicial, tinha metido o 5-1 inicial do último jogo. Mas há aqui algumas alterações. Portanto, aqui o Wendell Lewis está aqui no lugar do Clifford. Eu já depois meto também. Já tenho a certeza que isto vai... Já meti isto aqui tudo mal. Não já meti sim, senhor. Mas já arranjo isto rapidamente, malta. Peço desculpa. Isto saiu aqui muito em cima da hora, malta. Isto normalmente devia ter deixado o conhaco para depois. Ora está. Mais bonito agora. Mais bonito agora. Eu já meto o número do... Do Lewis. 6-1, malta. 6-1. Houve um lançamento concretizado aqui por parte do Benfica. E houve uma falta. Houve uma falta do Benfica. Lançamento para o Porto. Dei-me só dois segundos. Só me falta meter aqui... O João Gomes. Uma vez que o... O Betinho Gomes não está a titular. Exatamente. Pronto. Agora sim. Vou já também, dentro de poucos segundos, tratar dos suplentes. Dei-me só aqui mais um bocadinho. Como gás também trata já dos suplentes. Cuidado agora com o lançamento do Porto. Mal executado. Lançamento de três pontos. Portanto, o Benfica está novamente no ataque. E pode-se colocar em maior vantagem. Vamos lá ver se consegue. Aí vai o Benfica. Procura lançamento. Ainda não. Ivana Almeida. Vai fazer os três pontos. Vai... Lançou, mas não conseguiu lançar bem. E o Benfica recupera. O Benfica recupera. Portanto, oportunidade para o Benfica. Eu já vou falar com vocês, maldinha. Demos só dois segundos para eu meter aqui tudo. Ok. Ah, e agora mal passo por parte do Benfica. Cuidado com o contra-ataque do Porto. Atenção. Bem grande abafo por parte do Benfica. E novo ataque agora das águias. Está a 6-1. Benfica está em vantagem. Procura aqui manter a vantagem na maior. Vamos lá ver se consegue. Olha aí está. Sofre ali falta. Ih, foi marcado. Marcou, marcou. Bom. Para quem não sabe, no basquetebol, mesmo que haja falta, se a bola entrar ali no sexto, marca-se os pontos. Portanto, 8-1 e mais faltas. Portanto, uma boa entrada por parte do Benfica, malta. Dê-me só dois segundos para eu meter aqui toda a informação correta. E vou já... Uau, agora não tenho aqui os suplentes. Eu vou tirar aqui o Wanda Lois, que obviamente não pode estar em suplente. E depois já vemos aí se há mais algum suplente. Mas olhem, temos aqui lançamentos para o Benfica. Aqui o primeiro entrou. 9-1. Boa aqui, boa vantagem por parte do Benfica. Vou também já atualizar. Espero que estejam todos bem. Ali também tenho aqui uma informação errada. Não é a primeira parte. É o primeiro quarto. Já meto também aí outra vez o coronômetro. Está aqui um bocadinho caótico, malta. Como é que estão, maltinha? Bom fim de semana, Maddo S. Como é que é? Grande abraço. Boas aí, Fábio. Fábio, aliás. Vasco. Costa. Como é que é? Sejam todos bem-vindos. Como é que é, malta? Grande abraço para toda a gente. Vocês pediram para eu trazer aqui mais modalidades. Então temos aqui a final do basquetebol. Vocês já vão pedir. Vamos lá ver se... Pois vem cá. Que é o importante. Olha aqui, cuidado aqui com o lançamento. E foi concretizado por parte do Porto. Está a 9-2 neste momento. Já vou também dar aqui uma atualização ao... Ao título. E o novo lançamento por parte do Porto. Concretizado 9-3. Há aqui um triplo lançamento. Vamos lá ver se o Porto de Faro acerta. Disparou. E acertou. 9-4. Aqui houve três lançamentos de livre. Deixa-me aqui corrigir aqui. Deixa-me lá meter aqui. Quarto em Kingrand. Este aqui está aqui um bocadinho... Está um bocadinho agreste, malta. Ora aí está. 9-4. Temos aí... Temos aí... A acompanhar. Ganhou aqui. 9-4 por enquanto, malta. Estamos em vantagem. Continuamos em vantagem. O que é importante. Temos agora um lançamento. Frank Keynes aqui com a bola. E vai ele. Ali acabou por não concretizar. Ali um erro por parte do Benfica. O Porto agora vai atacar. Vamos a isso. Lançou o Porto. Falhou. O Porto recupera a mesma. O esférico. Mas recuperação por parte do Benfica. Contra-ataque por parte das águias. Lá vão eles a correr. Aí vai Ivan Almeida. Procura o lançamento. Falhou. Mas houve ali falta. Também me pareceu. Também me pareceu ali falta. Mais uma falta para o Benfica. Portanto, oportunidade para o Benfica. Se colocar em vantagem. Por mais pontos, obviamente. Em vantagem já estamos nós. Boa. Benfica a meter um dos livros. Espetáculo. 10-4 agora, malta. Concretizado. Isto aqui. Isto aqui estou. Estou aqui. Estou aqui. Atrasado em tudo. Mas não se bem. Ivan Almeida. Mais um. 11. Está feito aí. Mais uma vantagem para o Benfica. Muito bem. 11-4. Aqui um bom primeiro quarto. Por parte das águias. Vamos a isso. Olha. Cuidado aqui com o lançamento. Ai. Com caraças. Bem. Isso é que é pontaria por parte do Porto. Bateu mesmo ali. Ficou preso ali. Ficou preso ali no sexto. Não entrou. Ficou ali preso. Não é muito normal de acontecer. Mas aconteceu. Grande abraço aí. Vasco Silva. Como é que é? Rafael Santos. Acho que o Clifford está com o Vispa. Não pode jogar. Pelo menos estava nos últimos dias. Não deve ter recuperado ainda. Não deve ter recuperado, amigo. Olha aí. Lançamento. Cuidado aqui com o Porto. Continuar aqui a ter vantagem. É aqui na bola. E eu entretanto acabei por não meter aqui o caraças do cronômetro. Portanto. Isto é. 4. 4. 22. Eu vou meter aqui. 4. 22. Vai passar para 23. E vamos deixar aí. 4. 23. Para eu depois voltar a meter. Quando reiniciar. Entretanto. Vamos já aqui atualizar aqui o resultado. Está 11. 4 para nós. Estamos aí a meio do primeiro quarto. Eu sei. Eu sei que o Portugal está a jogar. Sub-21. Está a ganhar já dois. Eu vi o primeiro também. O primeiro golo do Fábio. Olha bem. Bem recuperado pela parte do Benfica. Olha aqui. Rondel já está ali no lance. Vai tentar procurar. E o sexto não conseguiu. Obrigado aí quem subscreveu. Isaías. Um grande abraço. E muito obrigado pela subscrição. Estamos juntos, meu amigo. Um grande abraço para ti. Não se esqueçam de continuar aí. Deixar o vosso gosto. Subscrever o canal. E eu esqueci uma outra vez de meter o raio do cronômetro, malta. Peço desculpa estar aqui a... Estar aqui tão louca. Alive, mas pronto. Não há de ser nada. Temos aqui 5,19. Portanto, tenho de fazer aqui a matemática. 5,41. Ok. O primeiro lançamento não caiu para o Benfica. Mas há mais. Há mais lançamentos. Bom fim de semana, MV Ribeiro. Como é que é? Bruno Lamar. Grande abraço. Vitor Gonçalves. Abraço também. Sim, estamos a tentar fazer... Olha, mais um ponto. Para o Benfica. Estamos a tentar fazer mais modalidades também. Eu tinha prometido que ia fazer, nos momentos das decisões, tentar trazer aqui algumas modalidades ao canal. E pronto. A promessa é devida. A promessa é devida. Estou aqui é com um problemazinho aqui do... No cronômetro, mas... Ui, caramba. Aqui o Porto está a fazer um lançamento. A conseguir aqui 2 pontos. Lançamento quase ali nos 3 pontos. Felizmente não foi. 12,6. Aqui para o Benfica. E grande de lançamento! De Macra e de Benromelo! Espetáculo! Que bomba! 3 pontos! Espotonizino! Que maravilha de lançamento! Que bomba aí! A colocar o Benfica com mais pontos de vantagem. E a equipa da Zaga já está a atacar outra vez. Conseguiu aproveitar aqui o Arrondes Norte por parte do Porto. Ui, caramba. Quase que havia mais 2 pontos. E agora mais um lançamento. Prepara o Benfica! Ui, bateu ali nos aros! Ali é uma oportunidade para o Benfica colocar-se com mais vantagem. Acabou por não conseguir. Mas aqui já há uma vantagem de 9 pontos. Não está nada mal. Esperemos continuar. Boas aí, Costa! Como é que é, amigo? Um grande abraço! Sejam muito bem-vindos! Um bom fim de semana para todos! E estamos aqui a ter, pelo menos inicialmente, uma boa vantagem por parte do Benfica. Olha aí! O Porto tenta aqui encurtar a vantagem. Acaba por conseguir. Marcou mais 2 pontos, então. E colocou-se aqui com 15,8. Vai, o Benfica agora atacar. Vai aqui trocar a bola. Boa sorte! Olha aqui, lançamento! Frank Keynes! Ai, 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 ai! Não conseguir cobrar aqui o lançamento. E cuidado agora com o Porto, que se aproxima mais. Atenção agora com o Porto, que está-se a aproximar. Com 15,9. Depois aqui dá algum desnorte no lançamento. Se calhar os jogadores do Benfica a arriscarem demais os 3 pontos. E acabaram por não conseguir marcar, infelizmente. Olha, aqui foi 15,10. Perdi-me aqui na pontuação. Estava a dizer que era 15,9, mas não. É 15,10. Está aí perfeito, então. 15,10. Maltinha, pergunta. O que é que vocês acompanham com frequência o basquetebol? Ou só acompanham estes grandes momentos, as finais? Digam-me, acompanham a fase regular? Acompanham só a fase final? Ou não acompanham um de todos? Curioso aí para saber. Também não meti aqui ainda a nossa sondagenzinha. Quem vai ganhar o primeiro jogo? Bem fica. Porto. Vou também já meter aqui a sondagenzinha que me esqueci. Está 15,10. Cuidado agora com o lançamento do Porto. Marcou. Marcou aqui. O Porto aproxima-se perigosamente. Estávamos aqui com uma boa vantagem. Agora só temos 3 pontos. Rapidamente a esfumar-se essa vantagem. É preciso acertar. Acertar ali no sexto. Começar a... Voltar a marcar pontos. E novamente aqui o Benfica a falhar. E está perigoso agora. De um momento para o outro. Aqui o Porto a conseguir melhorar. Num primeiro quarto que estava difícil para eles. E agora olha o Benfica a recuperar. E agora tem de fazer tudo bem. Grande afundanço. Muito bem ali o Benfica. A marcar 2 pontos. 17,12. Espetáculo. Maravilha. O Benfica a colocar-se aqui com 5 pontos de vantagem. Novamente. Agora é preciso roubar a bola. Oi. Agora é uma falha do Porto. A oportunidade para o Benfica aqui colocar mais vantagem. Ali. Tinsley. A falhar. Do Porto. E aqui o Benfica com a oportunidade para aumentar a vantagem. Numa altura em que ainda faltam aqui. Isto aqui está. Tenho de meter aqui 8. Faltam aqui ainda 2 minutos. Faltam aqui 2 minutos. Vasco Silva. Oi. Como é que é amigo? Um grande abraço. Um bom fim de semana para ti amigo. Estamos juntos. Portanto temos aqui vantagem aqui de 5 pontos por parte do Benfica. Já estivemos melhor na partida. Mas temos aqui a oportunidade para voltar a aumentar aqui o marcador. Esperemos que a gente consiga. Está ali o pequenino José Barbosa. E vai ele. José Barbosa ali. A tentar entregar a bola. Conseguiu. Que o Benfica à procura do melhor momento para lançar a bola. Vai fazer agora. Pela lateral. Lançou. Ah. Não marcou. Infelizmente não marcou aqueles pontos. E agora vai o Porto. Tentar diminuir. Ali José Silva a fazer falta. José Barbosa aliás. Fazer falta. Um grande abraço aí Marcos Vieira. Estamos juntos. Quando é que eu vou fazer FIFA? Se calhar mais cedo do que estás à espera. Vasco Almeida. Vamos ver. Se calhar mais cedo do que estás à espera meu amigo. Cuidado agora com os lançamentos do Porto. Marcou o primeiro. Marcou o primeiro aqui. 17-13. Vai procurar fazer o mesmo agora neste segundo lançamento. E consegue mesmo. 17-14. É aqui uma aproximação novamente do Porto. E o Benfica tendo agora. Fazer os dois pontos ou os três de conseguir. Vamos a isso. Estás a ver o jogo? Ainda bem Pedro. Ainda bem. Ainda bem que sim. Mães Freitas. Como é que é amigo? Um grande abraço. Olha aqui lançamento. Não é concretizado por parte do Benfica. A bola ali caprichosamente a não entrar. E agora o Porto que tenta também falha. Aqui as duas equipas a falhar em muitos lançamentos. E aqui o primeiro quarto sem muitos pontos. Olha aqui a oportunidade para o Benfica lançar. E outra vez eu não consigo concretizar aqui. Muitos erros de parte a parte. Faltam 50 segundos para terminar aqui este primeiro quarto. 44 neste momento. O Porto aqui a tentar lançar a bola. E também não consegui. Mas recupera novamente. Novo lançamento por parte do Porto. Nova falha do Porto. Daqui as duas equipas falham consecutivamente. Mas neste momento o Benfica tem de reagir mais rápido. Aqui há perda de bola. Mas o Benfica agora recupera bem. Vamos a isso. Ah, e agora o mau lançamento. Ivan Almeida. Ali não olhou. Tentou lançar a bola. Olhar para o lado. E não estava lá ninguém, infelizmente. Não estava lá ninguém. 17-14. Faltam 20 segundos para terminar este primeiro quarto. E eu já tenho aqui o cordômetro todo lixado. Isto tem que ter atenção aqui ao cordômetro. Porque senão faltam aqui 19 segundos. Portanto, 9-41. Ora, aí está. Está aí quase, quase a terminar. Três segundos, 12, 11. O Porto vai ter só hipóteses de fazer um lançamento. O Benfica tem de fazer aqui pressão para não permitir isso. E falhou o Porto. Falhou o Porto no lançamento. O Benfica agora. Mal lançamento. Mas mal passo ali do... Acabou aqui o primeiro quarto. Do Marken van Rommendel. A falhar ali. Mas... Mas ali a conseguir ali. Acabou por não ter tempo para fazer o novo lançamento. Ora bem. Aqui uma coisa que eu já vi. É que o Dennis Clifford não está no banco. Afinal, ele conseguiu recuperar. E eu vou também já atualizar a informação toda do banco de suplentes, malta. Eu vou atualizar rapidamente o banco de suplentes. Enquanto estamos aqui em paragem do primeiro quarto. Vamos já para o segundo. Vou meter aqui o segundo quarto já. Ainda não começámos o segundo quarto. Mas vamos começar. Em breve esse segundo quarto. E eu, entretanto, agora que também já há informação por parte do Benfica oficial. Também já vos consigo meter aqui o banco de suplentes todo do Benfica. Sem ter aqui nenhum erro. Pronto. Temos aqui o Diogo Almeiro. Que acho que não estava aqui no banco de suplentes. Temos aqui o Tomás Barroso. O Arna Talman. E aqui o Dennis Clifford. Que a gente estava a falar. Ele tinha apanhado o vírus. Mas está recuperado pelos vistos. Ainda bem que sim. Que é um elemento importante para o Benfica. Portanto, vamos aumentar aqui um bocadinho, se calhar, aqui o banco de suplentes. Espero que vocês consigam ver tudo. A nível de grafismo. Espero que consigam ver tudo. Ora, aí está. É a Vitor Gonçalves. A NBA tem o problema de ser a altas horas da noite. Às vezes não dá para ver bem os jogos. Mas faz o possível. Faz o possível para conseguir ver-se o máximo de jogos. Normalmente é sempre espetáculo. Aqui, infelizmente, o nosso basquetebol não está tão desenvolvido. De ao fim, como é que é, meu amigo? Um grande abraço para ti. Não se esqueçam de continuar a deixar o vosso gosto. Subscrever o canal. Vamos a isso. Já agora atualizar também aí o resultado. Aqui. Do primeiro quarto. Vamos lá então. Recomeçar. Temos aí o segundo quarto a recomeçar. Vamos lá a isso. Já temos aqui o Benfica à procura de meter uma bola lá dentro. Vamos lá ver se conseguimos. Olha que está. Belo. Frank Keynes. A mandar ali um grande lançamento. 19-14. Ali quase, quase na fronteira entre os três pontos. Acabou por só dar dois. Mas foi ali um bom lançamento Frank Keynes. Muito bem. Sim, um jogo que está a dar na RTP2. DMF. Desculpa não ter dito, mas também está aí no grafismo. Olha aí o Porto. Vai procurar fazer um lançamento. Lançou a bola. Falhou. A oportunidade aqui para o Benfica voltar aqui. A aumentar a vantagem. José Barbosa passa para Dennis Clifford. Olha aí está. Agora ali a perda de bola ali. Roubo de bola por parte do Porto. Atenção aqui. Houve ali falta. Creio que houve ali falta. Infelizmente houve ali falta. Lançamentos para o Porto. Em princípio foram dois. Houve ali um roubo de bola ali por parte do Porto. Bom. Portanto aqui já tenho que fazer uma paragem que não fiz. Ali há um... Aqui. Afinal não é lançamento. É a bola passada por debaixo da tabela. Vamos a isso. Cuidado aqui com o Porto. Vai procurar lançar. O Benfica tenta roubar a bola. Não consegue. O Porto acaba por concretizar e faz mais dois pontos. 19 a 6. O Benfica continua em vantagem. E espera que continue. E agora aqui o Frank Keynes acaba por ser desarmado. Mas ganha ali lançamento. Se não estou em erro. Ou não. Estava aqui a atualizar o resultado. O placar. Houve ali falta. Houve ali falta. Houve ali uma falta. Já executada. Lançamento por parte do Benfica. E agora o tunisino do Benfica faz dois pontos. Rarama ali a marcar. E a colocar o Benfica. Já com 21 a 16. Macran Banramdel. Aqui a conseguir bancar aqui alguns pontos agora. Também é importante que o faça. Cuidado agora com o lançamento do Porto. E conseguiu. Ali dois pontos. O Porto. Está a 21 a 18 neste momento. Agora as duas equipas depois de terem falhado muito no primeiro quarto. A conseguirem quase sempre marcar pontos. Vamos lá ver se continua. E agora aqui uma falta sofrida pelo jogador do Benfica. E temos então aqui a oportunidade de alguns lançamentos. Ali Frank Keynes a sofrer. Ali falta. Vamos a isso. Porque ela marcou mais um gol, Vastila. Afinal não é lançamento. Se é ali dos dois pontos. É Frank Keynes que vai passar a bola na lateral. Ah, isso era bons tempos, Vítor. Isso era bons tempos. Com o Carlos de Lisboa a jogar. O Benfica tinha uma equipa do Caraças em basquetebol nessa altura. Agora ali uma desatenção por parte... Olha, mas ainda ganhámos. Ainda ganhámos aqui a posse de bola. Pareceu que era para o Porto, mas não. É a oportunidade para o Benfica colocar-se com uma vantagem maior. Vamos ver se consegue nova posse de bola. Nova posse de bola por parte do Benfica. E agora temos um timeout. Timeout aqui para os treinadores... Fazerem... Levar as suas ideias a um bom Porto. Vamos lá ver se conseguem. Aqui o início do jogo. Esta primeira parte. Onde temos falhado aqui alguns passos. E também, principalmente, alguns lançamentos. Entrámos muito bem no jogo. Tivemos aqui uma vantagem de nove pontos. O Porto depois equilibrou. Mas ambas as equipas têm falhado muito no lançamento. E o que tem feito com que este início do jogo tenha poucos pontos até agora. Normal. É uma final. As duas equipas tentam num... Pá... Alta tensão por parte dos dois conjuntos. É normal haver aqui alguns erros extra. Mas o Benfica tem que estar mais sereno na quadra. E que... E procurar... Marcar mais pontos com o adversário. Por enquanto temos aqui uma vantagem. Que é curta. Esperemos nós conseguir... Conseguir marcar mais pontos. E conseguir levar aqui a vantagem... A um nível melhor. Até porque este é o primeiro jogo. Jogamos em casa. É a melhor de cinco. Ui, caramba. E era importante começar logo da melhor maneira. Mas acabámos de perder aqui a posse de bola. E é o Porto que vai atacar. Depois aqui de uma falha por parte do Benfica. Vamos lá ver aqui. O Porto também não consegue concretizar. Mas acho que há aqui um livro. Deixe-me lá ver aqui. Apareceu-me ali um livro, sim. Apareceu-me ali um livro, dois pontos para... Vai haver aqui o lançamento de dois pontos para o Porto, se não estou em erro. Como é que é, Carlos Sousa? Um abraço para ti, pá. Está fácil este início de jogo. Já teve bem melhor. Os primeiros minutos foram muito bons por parte do Benfica. Agora mais equilibrada a partida. Atenção aqui aos lançamentos do Porto. Esperemos que sejam falhados. Ui, mas isso aí, Victor. Isso já é... Olha, foi o primeiro, o Porto. Isso aí já é outra qualidade. Michael Jordan, Scottie Pippen. Já é aqui muita qualidade. Como é que é, Relato? Um abraço para ti. Isso já é uma das épocas douradas da NBA. O extraordinário Michael Jordan. E o Porto falha outra vez. Dois lançamentos falhados de dois pontos. E o Porto não consegue aqui concretizar, felizmente. O Benfica aqui com mais uma oportunidade para aumentar a vantagem. Vamos lá ver se desta vez concretiza. Olha aí, vai. Ah, mau passo. Que mau passo. Entregar a bola por completo ao adversário. E o Porto também falha. Também falha. Lá está. Estamos outra vez numa fase do jogo onde as duas equipas estão a falhar muito. Muito mesmo. Muitos lançamentos falhados. Muitos passos falhados. É uma final. Percebe-se que a qualidade do jogo não seja tão boa. Porque há muito em jogo. Mas é preciso elevar a qualidade do jogo. De ambas as equipas para fazer com que isto seja um bom espetáculo de basquetebol. Até porque esta é uma final. Quem ganhar, quem ganhar aqui esta final será campeão nacional. E portanto, convém que sejam aqui, seja quantos jogos forem, aqui jogos competitivos interessantes. Mas aqui mais uma falta pelos vistos. Depois de uma... Há ali um lançamento que não foi concretizado. Mas houve ali uma falta por parte do Porto. De Alphine Silva. Não tenho essa informação de que o Darwin vai renovar. Mas tenho informação que o Benfica acabou de fazer um lançamento concretizar. E colocar aqui mais um pontinho. Lançamento de dois pontos. Frank Keynes a marcar o primeiro. E marca o segundo. Muito bem. 23 pontos a 18. Está-se bem. Ainda tem mais um lançamento para fazer. Portanto, pode colocar aqui o resultado em 24-18. Vamos lá ver se consegue. Consegue sim, senhor. 24-18 aqui para o Benfica. E aqui o Benfica a colocar-se aqui com mais alguma vantagem. Muito bem. É isso mesmo. Força Benfica. Grande abraço aí, relato. Espero que ganhe. Espero que ganhe. Estamos cá para também dar essa força. 24-18 aqui para o Benfica. Esperemos que a gente consiga concretizar isto. Eu já tenho aqui o relógio todo manado. Olha, aqui mais um erro por parte do Porto. A bola fica ali a saltitar. E o Porto não consegue concretizar. Mais uma oportunidade para o Benfica. meter aqui mais alguns pontos de vantagem. Aqui com o Ivan Almeida. Bela contratação por parte do Benfica. Sem dúvida nenhuma. Reforço de janeiro. E que trouxe muita qualidade ao Pantel das Águias. E agora eu vou falar bem em elogiar-te, homem. E tu a dares-me destas. Eu vou elogiar o Ivan Almeida e ele vai falhar-me aqui um ponto. Caraças, pá. Não se pode elogiar o homem. O homem fica nervoso. Vamos meter aqui então. Olha, aí está. Frank Keynes. Procura aqui lançar. Mas também não consegue. Aqui as duas equipas novamente numa fase aqui. Onde nenhuma delas consegue fazer pontos em bola corrida. Só em livros. Portanto, vamos lá ver. Olha aqui. O Porto procura aqui lançar. Não consegue. Mas é assinalado ali uma falta. É assinalado ali uma falta. Ali, não consegui concretizar. Então temos aqui lançamentos de... Dois pontos. De um ponto, aliás. Eu disse sempre dois pontos, né? Obviamente que é um. Malta. Obviamente que é um. Estou a ser burro. Estou a ser burrão. Deixe-me lá meter aqui. Então, aqui o... Olha, atenção. Aqui um lançamento concretizado por parte do Porto. Portanto, agora está 24.19. E... Ia dizer que falhou. Boteu ali na tabela e entrou. Sacana da bola. Não foi amiga. Não foi amiga a bola. 24-20, malta. A bola não foi amiga. Olha agora. Frank Keynes. Ai! Ali o lançamento a não surgir. Nem o lançamento. Nem depois ali. À procura do afundanço. Nenhuma das duas opções. O Benfica conseguiu concretizar. Temos aqui. Olha, atenção aqui. Procura o Porto fazer o lançamento. Falhou. O Benfica recupera bem. Muito bem aqui o Benfica. A recuperar a bola. O que é que eu acho da pré-época do Benfica? Fico muito contente que haja a Eusébio Cup. Esteja de regresso. E esperemos que seja uma boa pré-época. Que o Benfica comece a aquecer os motores. Para que façam uma temporada de qualidade. Em condições. Que já merecemos. Já andamos a sefrer demasiado. Tenho que parar aqui o cronômetro outra vez. Portanto, temos aqui 6. 21. Isto aqui eu devia estar a fazer isto em contagem de crescente. Como fazem aqui no basquetbol. Mas. Tenho que descobrir como é que isso se faz. Então, temos aqui um livro. Já executado. Lançamento do Benfica. E aqui. Pontinhos para o Benfica. Muito bem. Foram 2. Não foram? Parece-me ali que serem 2. Deixa lá ver a atualização. Aqui ia demorar algum tempo. Houve também. Não. Foram 3. Foram 3. 27, 20. Muito bem. Fiquei ali na dúvida. Se tinha sido 2 ou 3. Mas foram 3. Muito bem. Assim. Quando são 3 para o Benfica. É melhor. Bomba aí por parte do Benfica. A colocar-se em vantagem. Agora por 7 pontos. Extraordinário. E Luís. Sim. Estamos a melhorar. Estamos a melhorar. Nas modalidades. Fomos campeões nacionais em voleibol. A handball ganhámos o EHF. A nível europeu. A nível nacional ainda temos a possibilidade da Taça de Portugal. Apesar de ser difícil. Temos a nível de basquetebol. Estamos na final. Vamos ver o que é que vai acontecer. Oca-patins. É onde estamos mais fracos. Futsal também vai ser difícil. Vamos entrar agora nas meias finais. Mas estamos mais ou menos. Estamos mais ou menos. Aqui há algumas que estão a realizar um bom trabalho. Iremos ver o que é que o basquetebol consegue fazer. Esperemos, obviamente, regressar aos títulos. Que já há algum tempo que não somos campeões nacionais. Depois de haver uma paragem por causa do vírus. E depois de ao Oliveirense ter também sido campeão nacional. O Sporting também foi. Portanto, já está mais do que na hora de voltarmos a ser campeões no basquetebol. E, aliás, os mais recentes campeões não vão ser. Porque lá está. Tanto o Oliveirense como o Sporting foram duas equipas eliminadas. Nas meias finais. E, portanto, aqui, Benfica e Porto vão... Uma dessas duas equipas vai regressar aos títulos. Que já não consegue conquistar há algum tempo. Sem dúvida. Sem dúvida, Carlos Sousa. Vamos ter aí mais um jogo de basquete. Na quinta-feira. Mas, na quinta-feira, acho que há um jogo de Portugal também. Eu não vou fazer todos os jogos de basquetebol, malta. Vou fazer este primeiro. Sou capaz de fazer mais um ou dois. Dependendo de como as coisas correrem. Sinceramente, nos match... Nos match... No match game. De certeza que eu vou os acompanhar. Mas... Vamos tentar fazer. Vamos tentar dar também... Fazer tudo. Fazer tudo é impossível. Mas, pronto. Vamos tentar... Tentar... Fazer o melhor possível. Olha, aqui mais uma falha por parte do Porto. Aqui é raro no lançamento. E aqui o Benfica... A... A dar aqui... A dar aqui... A... Mais uma chance. Mais uma falta aqui do Porto. Portanto, aqui mais uma oportunidade para o Benfica. Se colocar em vantagem. E eu tenho que meter aqui, então... Seis minutos. Vamos meter aqui, então... Seis minutos. Que é o que falta... Faltam quatro minutos. Cada quarto tem dez minutos. Já agora eu não expliquei isto. Cada quarto tem dez minutos. São quatro quartos. Dois quartos na primeira parte. Dois quartos na segunda. Em caso das duas equipas ficarem empatadas, há prolongamento. Mas não é muito comum haver empates no basquetebol. Olha aqui o primeiro lançamento a ser concretizado. 28. Pontinho para o Benfica. Mais um pontinho para o Benfica. 28-20. E... Segundo ponto para o Benfica. Muito bem. 29-20. Voltamos aqui a ter nove pontos de vantagem. Que foi o máximo que tivemos neste jogo. Aqui... Bem, o Benfica. Esperemos que continue. Cuidado aí. Agora a equipa... A equipa do Porto... A procurar... Atacar. Vamos lá ver se consegue ou não. Vai fazer o lançamento. Falhou. Mas concretizou na recarga, digamos assim. Bora. Vamos ter que... Vamos ter que... Que ser mais rápidos. Quando não há ponto, temos que roubar logo a bola. 29-22. Ainda assim, temos aqui vários pontos de vantagem. E que agora o Benfica consegue. E acho que também ganham aqui umas faltinhas. Se não estou errando, ganhamos aqui umas faltinhas também. Portanto, 31-22. Marcámos dois pontos. E acho que temos aqui umas faltinhas. Exatamente. Muito bem. Acho que é aqui uma faltinha, pelo menos. Ali... Ali... Bossarta conseguiu-me meter lá a bola. Mas só falei falta. E sendo assim, temos aqui mais um... Um livrozinho de um ponto para marcar. 31-22. É o resultado neste momento. Vamos lá ver o lançamentozinho. E é lançado. E foi. E foi. Entrou lá. Desta vez, a tabela a ser nossa amiga. Aqui conseguimos 10 pontos de vantagem. Já é aqui um número bastante simpático. Vamos lá ver se a gente mantém aqui. com a faltarem aqui 3 minutos. Para acabar aqui o... O segundo quarto e consequente a primeira parte. E olha o Benfica a recuperar a bola. A oportunidade aqui para que se colocarem em maior vantagem. Dennis Clifford. Aí está ele. Não tem jogado com muita frequência. Mas sempre que entra vai sendo importante. E agora lançamento para o Benfica. E é ponto! Espetáculo! Betinho ali a meter a bola. Betinho Gomes. Muito bem ali. Espetacular! Que bomba! 3 pontos! Ali com a mão quente, Betinho Gomes. Espetáculo! Que maravilha, pá! Tenho que meter aqui. Eu acabei por me esquecer de uma coisa, malta. Vou meter aqui, Betinho. Acabei por me esquecer e meti aqui o número da camisola errada do Wendell. Do Wendell Lewis. Há aqui um timeout por parte do Porto. Tenho que parar aqui o cronômetro. O cronômetro tem te dado aqui com algumas dificuldades em controlar o cronômetro, malta. Aqui como há muitas separagens do cronômetro, às vezes vou falhando. Peço desculpa por isso. Eu como disse, pá! Fui beber um cafezinho antes do início da live. E acabei por chegar aqui muito em cima do jogo. E então ainda não tinha isto de preparar. Portanto, primeiro o trabalho, depois o conhaque. Normalmente é assim. Mas hoje falhei aqui a nível tempo. Vou ter aqui o número real do Wendell Lewis. Que são 30. É o camisola 30. Está aí já corrigido, malta. Grande abraço aí. Muito obrigado aí por estarem a acompanhar a live. Um bom fim de semana para toda a gente. Sejam muito bem-vindos ao pessoal que está aí a acompanhar. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Vamos tentar deixar os 100 gostos. Vocês pediram para trazer mais modalidades. Houve aí muita gente quando eu estava a fazer a live de handball. Que me pediu para eu fazer a live de basquetball. Portanto, para a gente fazer mais modalidades. Também tenho de ter a vossa presença, não é, malta? Portanto, continue aí a deixar o vosso gosto. Subscrevam o canal. Para eu perceber que é um conteúdo que vocês querem ver com mais frequência. E eu trazer mais no canal. O Porto aqui a marcar dois pontos. Não faz mal, Ruba Nunes. Não há aqui atrasos, amigo. Desde que chegas cá, estás sempre a horas, amigo. Já perdeste aqui quase a primeira parte toda. Mas olha, o importante é nós também estarmos em vantagem, não é? Olha aí, o Benfica aqui com... A faltarem aqui dois minutos. Espera aí, eu acabei por não conseguir aqui. Houve ali uma falta. Houve ali uma falta do Porto. Amadeu, o que é que acontece? Acontece que estamos em vantagem para o... É 35-24. Estamos em vantagem na final. Depois precisamos ganhar mais três para sermos campeões. Mais dois, aliás. Se ganharmos este, é preciso ganhar mais dois. Na próxima semana, na quinta-feira, temos mais um jogo. Ih, agora aqui um afundante por parte do Porto. Temos mais um jogo no pavilhão Fidelidade. E era importante ganhar estes dois jogos. Depois, depois, ímos ao Dragão. E, ao fechar... Ou aproximar o título, que já não nos cheirá há algum tempo. Vou ficar aqui com si em esforço, manter a posse de bola. E vai lançamento. E vai ponto! Maravilha, Bossard! Também está aqui com a mão quente. Três pontos! Espetáculo! Bomba! Maravilha! Aqui vem o Benfica, aqui com três pontos. Muito bem! Está a correr bem? Está, Gabriel. Olha, aqui mais um erro por parte do Porto. No lançamento. Vai não conseguir. Mas acaba por recuperar a bola. Mas em falta. Portanto, o Benfica tem posse de bola. Tem posse de bola. Tem posse de bolazinha. Exatamente, Carlos Sousa. Aqui o Carlos Sousa... A ajudar aqui, também. A explicar. Depois, se ganharmos este jogo, ficamos a dois. Sermos campeões. Que é esse o nosso objetivo, obviamente. Vou já meter aqui. Faltam 40... 42 segundos. Para terminar... Para terminar aqui... Esta primeira parte. Vai haver lançamentos para o Benfica. 48 segundinhos para terminar. Rui Costa está nas bancadas. A acompanhar esta final. O presidente do Benfica... Tem estado, muitas vezes, nas modalidades. Frank Keynes a concretizar o primeiro. 39 pontos. Vamos ao segundo. Vamos lá ver se Frank Keynes consegue. Vamos lá ver se Frank Keynes consegue fazer mais um lançamento. Lançou. E conseguiu lá meter. 40 pontos. Muito bem, Frank Keynes. Aqui a colocar 40 a 26. E já está aí a correr. Falta pouco mais de 40 segundos. O Porto perde novamente a bola. Mais uma oportunidade para o Benfica se colocar com mais vantagem. Vamos lá ver aqui o Fator Casa com muitos adeptos no Pavilhão da Luz. Serem importantes. Frank Keynes com a bola. Aí vai ele. Avança. Procura o lançamento. Mas ganha ali. Posso de bola, senão estou a erro. Faltam aqui 20 segundos. Faltam aqui 20 segundinhos. Acabou por não ser ali... Ah, não ganhamos nada. Posso de bola. Não foi falta. Não foi falta. 20 segundos. É o Porto que vai ter a posse de bola. Tem 20 segundos para tentarem cortar distâncias. Esperemos que não consigam. Era importante o Benfica conseguir fazer aqui uma pressão logo ali. Em cima do portador da bola. Para não deixar haver aqui um lançamento. Aqui o Porto a temporizar ali um bocadinho. 8 segundos. 7, 6. 5. E houve aqui o erro. Passa errado por parte do Porto. Faltarem 4 segundos. Faltarem aqui 4 segundos, malta. Mas ainda é posse de bola para o Porto. Bateu ali um jogador do Benfica. Ainda é posse de bola para o Porto. 4 segundos. Tem que lançar logo. É aqui a última jogada da segunda parte. Da primeira parte. Peço desculpa. Segundo, quarto aliás. Vai ao Porto aqui procurar encurtar distâncias enquanto o Benfica vai tentar obviamente não permitir que haja aqui mais nenhum ponto. Que é 4 segundos terminar a primeira parte. Todos os segundos são importantes. Vamos lá ver. Oh cara, vocês vão passar aqui. Olha, aí está. Lançamento. E faltam segundos. E falhou. Falhou. Falhou o jogador do Porto. E acabou aqui a primeira parte. 40, 26. Já é um número bastante assinalável. Ganhamos 4, 1 e sub-21. Boa. 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 Muito bem. Portanto, 40, 26. Estamos aqui já com um número com uma vantagem boa. Agora é continuar assim, malta. É continuar assim. Ainda só passou a primeira parte. Ainda temos uma segunda parte para disputar. Portanto, continuem a deixar o vosso gosto. Continuem a subscrever. Ainda não está resolvido, malta. Ainda não está resolvido. Mas obviamente que é importante aqui esta vantagem. E é continuar assim, malta. É continuar assim. É continuar assim neste estilo. 40, 26. Forte ali nos 3 pontos. Ainda que eu continuo a achar que campas as equipas têm cometido alguns erros no lançamento. Mas é normal. Numa final há muita pressão. Portanto, é complicado. É complicado. Mas pronto. Temos aqui esta vantagem. Tiago Costa. Um abraço para ti. Sempre aqui com bom humor. 11 contra 11. Era bonito. Era bonito ver aí um jogo de basquete 11 contra 11. Quase não havia espaço para ninguém correr. Andavam todos à moca de uns aos outros. Um abraço, Tiago. Como é que ia estar? Agora, acompanhas? Acompanhas os jogos do basquetebol do Porto? O Tiago, para quem não se lembra, foi o rapaz que esteve a fazer a antevisão comigo. Entre o Benfica-Porto. É adepto o Porto, mas é boa pessoa. Tem mau gosto, mas olha. Não se pode ter... Não se pode ser perfeito, não é? Não se pode ser perfeito. Gonçalo Rodrigues, 5. 5 jogos. A primeira equipa a ganhar 3 jogos ganha a final. Nós vamos ter aqui o primeiro jogo. É na nossa casa. O segundo jogo também é. Portanto, era importante ganhar estes dois primeiros jogos. E depois ir para o Dragão Caixa e ver se a gente consegue marcar... Fazer mais uma vitoriazinha. Se não conseguimos, temos a decisão em nossa casa. E pronto. Podemos decidir aí a eliminatória. Mas é full crawl. Aproveitar aqui o fator casa e conseguir marcar aqui uma... Uma boa resposta. Porque já há muito tempo que não somos campeões nacionais de basquetebol. E é uma coisa que temos de mudar urgentemente. Estamos agora em intervalo. Estamos aí em intervalozinho. Deixa-me só confirmar. Há quanto tempo é que não somos campeões? Já agora. Mas é já há muito tempo. Se não estou em erro. 2018. Se não me falha a memória. Se calhar até mais tarde do que isso. Deixa-me confirmar. Deixa-me confirmar aqui. Rapidamente. Rapidamente aqui. Essa situação. Deixa-me confirmar rapidamente essa situação aqui. Deixa-me ver aqui para o Marés. Títulos aqui. Já não somos campeões nacionais desde... 2016, 2017. Menos um ano. E tem. Menos dois, aliás. Estava a dizer 2018. 2016, 2017. Mal. Tem muito tempo. É muito tempo sem ser campeão. Portanto, é bom que a gente consiga ganhar. E conseguir triunfar. Porque... Porque temos de andar aqui a falhar aqui a algumas modalidades. E não pode ser, malta. Não pode ser. Temos que... Temos que conseguir... Temos que conseguir voltar aos títulos. Temos que conseguir aí voltar aos títulos. Portanto, vamos a isso, malta. Toda a gente aí a apoiar. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Me inscreveu no canal. Vamos lá. Ficou 5-1. No sub-21. Bom, num número bem jeitoso. Verdade que a Biela-Rússia também é uma seleção fraquinha. Mas... Mas, de facto... Já é um número bastante assinalável. Já é uma boa goiada. Sim. Temos a vantagem. Temos a vantagem. De decidir. No nosso pavilhão. É muito importante. Porque conseguimos, na segunda fase de basquetebol, ficar em primeiro lugar. Portanto, foi importantíssima essa questão. Não, não, Tiago. És boa pessoa. És boa pessoa. És boa pessoa. Tens mau gosto, mas olha, pá. Não se pode ter tudo. Mas és boa pessoa, pá. Estão só a ver aqui, já agora, aproveitar, já que estamos a falar sobre o Chico 21. Dar só os marcadores. Um, cinco. Um, cinco. Um, cinco. Um, cinco. pontos interessantes aqui para os jogadores do Benfica. Além do Gonçalo Ramos ter marcado um golo. Fez uma assistência também para o primeiro golo. Marcou o segundo golo e fez a assistência para o primeiro. E tivemos também uma assistência de Rafael Rodrigues para o último golo. Portanto, são esses os pontos positivos. Tivemos aqui, na equipe inicial, o Gonçalo Ramos, o Tiago Dantas e o Henrique Araújo. E o Samuel Soares também. Depois, entrou mais alguém. Entrou para o Bernardo. É isso. Pronto. Está aí feito. Cinco. Está aí as informações dadas. Também com os jogadores do Benfica que tiveram aí a jogar nesse jogo. E o que é que eles conseguiram trazer à partida de mais importante. Eu não vi a segunda parte. Eu não cheguei a ver. Eu não cheguei a ver, Tiago. Honestamente, não cheguei a ver a final de básquet. Para o campeonato. Como é que é, Diana Jesus? Um abraço para ti. Grande abraço. O Glima. Lives diárias é difícil de fazer. Lives diárias é difícil. Mas isto tudo depende do que o Benfica trouxer, não é? Se começar a anunciar os reforços, a gente começa a trazer lives com mais frequência. Agora, tudo depende do que é que o Benfica vai anunciar. Tanto a nível de entradas como de saídas. Dizem que é play-off para ser campeão nacional. Quem ganhar este play-off é campeão nacional. De basquetebol. Temos então, isto é uma final a 5. Quem ganha a primeira de 3 jogos, ganha então o título. Sendo que o Benfica tem uma vantagem de fator casa, joga os primeiros 2 jogos em casa. E se for necessário um 5º jogo, também será no Pavilhão da Luz. Seria bonito ser no Pavilhão da Luz. Ali com o Galvado a jogar basquete. Mas não, é no Pavilhão da Luz. Portanto, é imprescindível. Nós ganhamos tanto o 1º como o 2º de jogo. E depois, vamos ao Porto, ao Dragão Caixa, ver o que é que a gente consegue fazer. Se não conseguimos ganhar nenhum dos jogos no Porto, temos sempre a oportunidade de fechar o jogo, se ganharmos os 2 primeiros, em casa. Que é muito importante. E vamos lá ver o que é que a gente vai fazer. Esperamos que corra bem. Tiago, Tiago, pá. Olha que não falas mal do PowerPoint, pá. Que eu sou perito em PowerPoint. Digo-te já, amigo. Digo-te já que sou perito em PowerPoint. Isto é a maior parte dos grafismos todos que eu faço. São todas vindo de lá. Tive uma agudinha, é verdade? Mas a maior parte é tudo PowerPoint. Portanto, o pessoal que está aqui em live ficou agora a saber como é que a maior parte dos grafismos. Obviamente depois com mais algumas ajudas de outros programas. Mas o esqueleto é feito por aí. Continuamos aqui em intervalo, malta. Uma vantagem boa de 40 a 26. Vamos lá ver se a gente consegue... Consegue... Fazer... Vamos mesmo aqui em intervalo. A ver se a gente consegue aqui mais alguns pontos de vantagem para estarmos mais descansados. Porque normalmente... Em basquetebol, principalmente no quarto... No quarto, quarto... Se isto fica muito apertado, eu sofro muito. E não queria sofrer muito. Queria estar tranquilão. Aqui na live. E a gente poder... Poder aproveitar. Não, Guilherme. Com calma. Ricardo Horta. Ainda é preciso... Ainda é preciso aí... Mexer muita coisa. O António Salvador é... É um malandro. GV. Ainda não se sabe bem qual é que vai ser a equipa final. Ainda vai haver aqui algumas mudanças. A nível de entradas e saídas. Mas tenho sempre a expectativa que o Benfica seja campeão. Parte sempre... Parte sempre com o desejo e com a esperança que a gente seja campeões. Mas vamos ver o que é que o Benfica consegue fazer. Esperemos que consiga triunfar. E conseguir um bom resultado. Mas normalmente eu tenho sempre... Tenho sempre... As expectativas altas. Às vezes sou desiludido. Outras vezes não. Faz parte. Mas pronto. O que é que vocês estão a achar do jogo? Estão a gostar. Nem por isso. Está aí quase a começar a... A segunda parte. Está aí quase quase a começar. Vocês ainda são capazes de ter uma surpresa hoje. Vamos ver. Vamos ver. Mas pronto. Temos aqui então quase quase a começar a segunda parte. 40 a 26 e já começou. Já começou. Portanto vamos lá então começar. E aqui... Ah ok. Ainda não começou. Esta é a repetição. Eu comecei a ver a bola a correr. Já estava a pensar que estava a começar. Esta é a repetição. Eu assim. Então por que a coisa está a 0 a 0 outra vez? Acabou um burro. Não. Ainda não começou. Ainda não começou. Está a dar agora os melhores momentos. Está a dar agora os melhores momentos. Deixa eu lá ver aí. Como é que é? Canal João Júnior. Salve aí meu amigo. Um grande abraço. Agora... Não. Ainda não começou. Ia dizer agora sim. Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ia continuar a repetir repetições. Sim. O António Salvador é difícil a nível de... Para negociar. Jeremias. Aquilo que eu gosto é do Benfica. O resto é a mim diferente. Não tenho... Se me estás a perguntar se eu tenho ódio para alguma equipa. Não. Não tenho ódio por nenhuma equipa. Apenas quero que o Benfica ganhe os jogos todos. Depois o que as outras equipas fazem. Por mim. É irrelevante. Aquilo que eu quero é o Benfica a ganhar títulos e a vencer jogos. O resto depois. Se ficou em segundo ou em terceiro, para mim, não me importa muito. Ainda assim. Acho que é sempre fundamental haver aqui rivalidade. Portanto, acho que é sempre importante o Benfica ter, em qualquer modalidade, um Porto e o Sporting. Porque torna estes jogos muito mais interessantes, muito mais competitivos. Mas... Aquilo que eu quero e foco é na minha equipa. O resto é o resto. O Barro já assinou. Ralu está muito próximo de ser anunciado como reforço do Benfica. Alexander Barro, ao que tudo indica, deverá ser o terceiro reforço do Benfica a ser anunciado. Para a equipa principal, quarto reforço no total. Porque já contratámos o Mel, mas para a formação. Está aí quase a começar. Temos ali a cheerleaders. Ali a... A dançar. Fazerem parte do espetáculo. Obrigado a Isabel por estarem aí a partilhar o Instagram. Quem ainda não segue, faça o favor de seguir. Já passámos os mil seguidores. Não está na nada. Estamos a ultrapassar o número de seguidores do meu Instagram pessoal. Já não falta muito. Mas eu, honestamente, também faço muitos mais postos no Instagram do canal do que no meu pessoal. Mas, portanto, é normal. É normal que eventualmente seja passado. E quero vos lançar o desafio de continuarem a seguir. E meto lá todas as informações. Principalmente as confirmações oficiais. Portanto, passem por lá. E estão sempre também ali atentos. Tento meter a maior informação possível. A toda a altura. Às vezes não dá. Mas tento fazer o máximo do trabalho. Novidade sobre o Götzee. É a mesma coisa com o Alex Sandro Barro. São os dois jogadores mais espertos de ser reforços do Benfica. Acredito que Alex Sandro Barro seja o primeiro com o Götzee. Mas são dois jogadores que estão muito, muito perto de reforçarem a equipa das águias. A não ser, obviamente, que haja aqui alguma coisa de última hora. Que, em princípio, não haverá. E já temos o regresso do jogo. Temos aqui o jogo a recomeçar. Terceiro quarto. Vamos a isso, malta. Terceiro quarto. Ora, aí está. Já a começar. Quarenta, vinte e seis. Temos, então, o início do jogo. Vamos lá ver aqui. E temos aqui já um livro para o Porto. Lançamento aí. De um ponto. Vamos lá ver. Vamos lá ver, malta. Entretanto, muito obrigado por termos chegar já aos 100 gostos. Vamos tentar chegar aos 150, malta. Pois é, isso. Primeiro jogo da final do campeonato. Lançamento concretizado por parte do Porto. O primeiro. Vamos lá. Conto com a vossa ajuda e o vosso apoio. Quantos mais gostos, quantas mais subscrições eu tiver. Mais vezes eu trago modalidades, malta. Mais um ponto por parte do Porto. Portanto, está nas vossas mãos. Trazer aqui mais modalidades do Benfica. Para fazerem mais conteúdo. Olha, aí está. O Benfica já atacaram à procura de voltar aqui até mais pontos. E só falei falta. Portanto, mais lançamento de... Pro Benfica agora. Lançamento. Para um ponto. Vamos lá. Aliás, não foi lançamento de um ponto. Foi lançamento... Foi ali de linha lateral. Erro meu. Erro meu. Oh! Grande! Betinho Gomes! Mais três pontos! Espetáculo! É aqui três pontinhos para o Benfica. Maravilha! Olha, aqui boa recuperação por parte das águias. Contra-ataque por parte do Benfica. E aí vai Frank Keynes. Procura aqui. Passar a bola. E ali não consegue. Estava ali a tentar fazer um afundance. Não conseguiu competizar. E ali... Perdeu-se ali uma boa oportunidade para o Benfica cavar ainda mais uma distância larga perante o Porto. Oh, Tiago, pá. Falares de estar em mim assim, pá. Difícil, né? Difícil. Ruba não gostei. Não. Os jogos não vão ser todos hoje. Temos um jogo hoje. Temos o próximo na quinta-feira, se não estou em erro. Porque vai haver jogos no pavilhão da luz. E vai haver jogos no pavilhão do Dragão. E os jogadores não são de ferro. Aguentar aqui a possibilidade de cinco jogos todos de uma vez. Pá, era impossível. Não, é um jogo... Um jogo... Entre eles... Aliás, os cinco jogos realizam-se entre eles dias. Olha aqui mais uma falha do Porto. Mas não, não são todos num dia. Eu posso até dizer. Deixa-me lá dizer-vos quais é que vão ser os dias dos jogos. Acho que houve aqui uma falta ofensiva. Acho que sim. Acho que foi a falta ofensiva ali. Deixa-me só aqui confirmar aqui qual é que é. Já deixei outra vez. Já deixei outra vez ali. O coronavírus está a rodar. Já tenho aqui o coronavírus todo demorado outra vez. Houve ali falta ofensiva por parte do Benfica. Ora bem. Portanto, temos este jogo dia 4. Temos depois dia 6. Afinal, é na segunda-feira o jogo. Afinal, o jogo 2 é na segunda-feira. Depois temos dia 9. Quinta-feira contra o Porto. E depois vamos ver se vai ser necessário mais jogos. Era bom que se concretizassem 3. Mas depois temos 11, mais um jogo. E dia 14, o último jogo, se for necessário. Estes dois últimos, 11 e 14, podem não ser necessários. E fica bem ali a conseguir defender bem a tabela. Mas foi em falta. Foi em falta ali. Entretanto, deixe-me lá atualizar aqui o cronômetro. Portanto, tivemos aqui já 2 minutos e 6. 2 minutos e 6. Temos aqui lançamentos por ao Porto. De um ponto. Primeiro a ser lançado. A ser concretizado. Vamos já aqui. 43, 29. Vamos ver se o próximo vai ser lançado ou não. No momento há alguma tensão. A ser lançado. Ia ser falhado. A ser falhado ali por parte do Porto. Portanto, é errar ali no lançamento. E a permitir ao Benfica voltar ao ataque. Voltar ao ataque. É verdade. Já temos aqui 4 faltas. Ui! Quase que saía mais 3 pontos para o Benfica. Falhado por parte das águias. E agora ao Porto. Tentei cortar distâncias. Tentei chegar aos 30 pontos. Vamos lá ver se consegue. E aqui. A ser assinalada uma falta. Ali o Macron Ben-Rondel. Não ficou nada satisfeito. Ah não. Foi falta, mas é para o Porto. Foi falta, mas foi para o Porto. Foi... Foi falta ofensiva. Apesar que era falta do Benfica, mas não. Falta ofensiva. Ah, Ivan Almeida. Ali a passar a bola para Boasarte. Boasarte com o Esférico. A passar para o Tunisino. Vai lançar. Não conseguiu. É o Porto agora. Segunda final da 9 horas. Correto, correto. Próximo jogo. Segunda final da 9 horas. Não sei se eu vou fazer o segundo jogo. O primeiro faço. Talvez faça também o terceiro. Vamos ver. Vai depender tudo. Também da minha agenda. Temos aí mais o tempo continuar a correr. E continuar a correr a nosso favor. Quando a gente está em vantagem está-se bem. 43-29. Ali há alguns erros também. Olha aqui, Frank Keynes. Lançou. Maricou. Espetáculo. Mais três pontos, Frank Keynes. Aqui com a mão bastante quente. Frank Keynes. Espetáculo. 46-29. Aí está. O homem. Conseguiu marcar aqui. E o Porto novamente a falhar. Novamente a falhar aqui. O Benfica a manter-se aqui em vantagem. MVP Ribeiro. Ainda não sabe onde é que vai dar. Ui! Mais três pontos. Ainda na Almeida. Espetacular. Agora o Benfica. Respondendo. MV Ribeiro. Em princípio será na BTV. Em princípio será na BTV, meu amigo. Espetáculo. Agora o Benfica abriu o livro. Três pontos. E timeout. Malta. Maravilha. Basquetebol. Espetáculo. Por parte do Benfica. 49-29. Espetacular. Agora esta segunda parte do Benfica. Estou muito forte, malta. Estes lançamentos. Três pontos. Muito bons. Aqui. Espetacular. A gente não quer saber sobre isso em Santos. A gente está preocupada com o Benfica. Não queremos saber sobre isso. Quem está a chorar. Quem não está a chorar. A gente quer saber que a gente esteja feliz. Agora os outros não importa. Os outros não importa. Vamos lá. Vamos a isso. A gente tem a estar a pensar no nosso Benfica. Temos muita coisa para resolver em casa. E temos que começar a conquistar vitórias e conquistar títulos. Grande, grande, grande ponto ali. Aliás, eu tinha dito que era o Ivan Almeida. Não tinha sido Betinho Gomes. Ali. Grande, 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 grande lançamento. Não. Foi o Ivan Almeida. Peço desculpa. Isso era outro lance. Tinha dada a informação correta. Tinha sido o Ivan Almeida a fazer os três pontos. Porque é que eu fui corrigir, não é, malta? Foi corrigir uma coisa que tinha dito correta. Portanto, correlação idiota. Tivemos aí um time-out por parte do Porto. Que está completamente desastrado nesta segunda parte. Ainda não entrou em canto. Ainda não entrou na quadra. Ainda bem. O Benfica vai aproveitando. Para se colocar com mais vantagem. Continuar aqui com vantagem de 20 pontos. Já é muito bom. Muito bom mesmo. Ou o Porto tenta aqui lançar e lançou de forma correta. Marcou aqui. Aqui já chegou aos três pontos. Aqui. E chegou também aos 30. E mais um lançamento do Frank Aids. Mais um. Frank Aids aqui é demonstrar que está inspiradíssimo. Mais três pontos. O homem está maluco. Espetáculo. 52-32. Agora sim. As duas equipas a marcar em três pontos. A demonstrar aqui bom basquetebol. Principalmente o Benfica. Que está aqui com 20 pontos de vantagem. E ganhou aqui mais uma posse de bola. Vamos a isso. Espetáculo. Bora. Bora. Olha aí vai. Frank Aids aí vai. Cosférico. Boa Sard. Boa Sard aqui. A temporizar aqui um bocadinho. Tentar encontrar um colega de equipa. Não. Tenta jogar em virbal. Não consegue concretizar. Atenção agora ao Porto. Demorou algum tempo. Aqui os dragões. A tentarem concretizar aqui o lançamento. Não o fizeram. E o Benfica já conseguiu estabilizar ali. Consegue. Galera, boa outra vez. Muito bem. Uma exibição muito boa por parte do Benfica. Principalmente nesta segunda parte. Onde está a destruir. Ui. Quase ganhar mais três pontos. Muito bem aqui o Benfica. Muito bem. Muito bem mesmo. Quantos pontos é que leva ao ganho? Já perdi a conta. Honestamente já perdi a conta. Mas muitos. Muitos, meu. No ano passado passou. No BTV, MV Ribeiro. Só os primeiros jogos. E deve acontecer isso também. Os primeiros jogos devem ser à porta fechada. Houve ali uma falta ofensiva por parte do Benfica. E como já fez cinco faltas. É lançamentos para o Porto. Como é que é? Já ia te chamar o nome antigo. Benfica e esta ferranha. Como é que é, amigo? Lançamento. Primeiro a ser competizado por parte do Porto. 33. Há mais um. Lançamento de um ponto. A ser concretizado também. A bater ali. A bater ali na tabela. A bater ali nos aros. Mas a ser concretizado. Ah, tudo bem, meu filho. Este é ferranho. Então, com uma exibição destas. Não se pode estar. Não se pode estar mal, pá. Frank Keynes entregar a bola. Pode ter aqui a oportunidade de prova. E fica a meter mais dois pontos. Já consegue. Aqui, Ivan Almeida. Parece sofrer falta. Parece sofrer falta, sim. Exatamente. Parece falta. Isto aqui já tem aqui. Tem aqui isto. Novamente aqui demasiado adiantado. O coronómetro. 52.34. Também há aqui uns livrezinhos para o Benfica. Não, lançamento. Peço desculpa. A bola vai aqui para o tunizinho do Benfica. José Barbosa. Passa para Gaines. Já vai Gaines. Lançou outra vez. Desta vez não consegue concretizar. Cuidado agora com o Porto. Em contra-ataque. Lançou. Conseguiu concretizar. Time-out por parte da equipa técnica do Benfica. Depois daqui de um erro por parte da equipa das Aguias. De um contra-ataque por parte do Porto. Aproximar aqui um bocadinho mais. Mas ainda assim, o Benfica ainda tem aqui uma larga vantagem. Mas Norberto Alves quer falar aqui com os jogadores. Não quer que haja aqui nenhuma falha. E portanto, quer aqui ter uma conversa com os seus jogadores. Para que tudo aconteça de forma correta. 15 pontos para o Gaines. Obrigado, Carlos. Porque o Carlos está aqui a ajudar muito. Na informação toda. Exatamente, João António. É esse o objetivo. É ganhar os dois primeiros jogos em casa. E depois ir ao Dragão ganhar o outro. É esse o objetivo. Amanhã vou acompanhar a situação. Sim, João António. Vamos sim, senhor. Vamos sim, senhor. Suíça. Portugal-Suíça. Luga. É muito fácil. O play-off da final. Joga-se à melhor. De 5 jogos. Portanto, a primeira equipa a ganhar 3 jogos. Ganha o campeonato. Jogamos os dois primeiros jogos em casa. Porque ficámos em primeiro na segunda fase do campeonato. Depois há dois jogos no Dragão. E se houver necessidade, há um quinto e último jogo no Pavilhão da Luz. Se nós conseguimos ganhar os dois primeiros jogos e ganhamos o terceiro, fechamos logo o campeonato e ganhamos. Se ganhamos os dois primeiros e o Porto ganhar o jogo no Dragão, obriga a haver mais um jogo. E assim consecutivamente, quem ganhar os três primeiros... Quem ganhar três jogos é campeão. É isso. Quem ganhar os três primeiros jogos primeiro é campeão nacional. E o Benfica precisa ganhar, que já não ganha desde 2016, 2017. Não. O próximo jogo vai ser no Pavilhão da Luz, é o mesmo. Aqui o Benfica com o posse de bola. José Barbosa. Lançamento por parte do Benfica. Espetáculo. Mais três pontos. Espetacular ali. Mais três pontos para o Benfica. Macran, Ben, Rondon. Marcada. Espetáculo. E ora vai ficar a recuperar outra vez a bola. O Porto a falhar. Boa. Vamos a isso. Sim, mais um jogo de sofrimento amanhã. Este não está a ser. Este até está a ser bem mais fácil do que a expectativa. Bem mais fácil. Olha o Zé Barbosa. O José Barbosa. Lá vai ele. O pequenino Zé Barbosa. Ganhou o Benfica. Ponto. Mais dois pontos para o Benfica. Espetáculo. 57. Está danada. Não está danada. Isto é capote. Ossas. É que isto. Estamos aí muito bem no jogo. Estamos bem no jogo. Muito bem nesta final. Esperemos que seja a imagem do que vai ser o play-off desta final. Com o Benfica dominador. Mais uma recuperação de bola por parte do Benfica. Espetacular. Houve aqui qualquer coisa. Houve aqui qualquer coisa. Não tem sido um jogo com muitos pontos. Mas. Deixa eu lá meter aqui isto atualizado. Mas estamos bem malta. Estamos bem. Estou a gostar principalmente desta segunda parte. A primeira parte ainda foi mais ou menos equilibrada. Mas tivemos sempre em cima do jogo. Mas esta segunda parte estamos a destruir. Lá vai Barbosa outra vez. Camisa do Assange do Benfica. A Barbosa passa a perera. E vai Almeida. Lá vai e vem Almeida. Contratação de inverno por parte do Benfica. Bela contratação. Aqui o Benfica. A crescer muito com o Ivan Almeida. Olha aqui o lançamento do Ivan Almeida. Ponto do Ivan Almeida. Mais três pontos. Espetáculo. Aqui o Ivan Almeida. A celebrar. Bem merece. Grande ponto. Grande lançamento. Espetáculo. 136. Que maravilha de jogo malta. Isto eu tenho que fazer mais modalidades malta. Isto eu sempre que venho aqui picar o ponto nas modalidades. Estou sorte pá. Sempre que eu venho aqui picar o ponto nas modalidades. Está aí malta agora para o Porto. Dá sempre sorte malta. Boa Chima Sousa. Grande abraço aí. Estamos aqui com uma grande eficácia de três pontos pá. É verdade Carlos Sousa. Temos marcado muito. Frank Keynes. Ivan Almeida. Também Betinho Gomes. Já conseguiu marcar alguns pontos. De três pontos. De lançamento de três pontos. Mas principalmente Ivan Almeida. e Frank Keynes estão muito bem. Portanto. Espetacular ali. Mais uma vez aparecer aqui imagens de Rui Costa. Que tem a acompanhar aqui o jogo. Perto. É Edio Gomes. Ivan Almeida aqui a ser decisivo. Pai. Eu vou-vos recordar. que na primeira fase. Na primeira fase. Do campeonato. Tivemos dificuldades malta. Tivemos dificuldades. Tivemos vários jogos a perder com o Sporting. E com o Porto consecutivamente. E estava difícil a nossa temporada. Mas depois o Benfica fez aqui algumas contratações cirúrgicas. com a temporada a decorrer. Entre as quais Ivan Almeida. E as coisas melhoraram mesmo. E Ivan Almeida é que tem sido aqui um jogador determinante. Para a melhoria. A nível da temporada. Onde o Benfica conseguiu começar a ganhar jogos. Frente ao Porto e ao Sporting. De forma consecutiva. Agora o Porto aqui a marcar pontos. Mas sem dúvida nenhuma. Uma melhoria. Uma melhoria. Enorme. Por parte. Por parte do. Do Benfica. Na segunda parte da temporada. E está aqui na luta. Para ser campeão nacional. Houve aqui três pontos por parte do Porto. Mais três pontos na luta. Pelo Benfica. E quase que lá entrava. Quase que lá entrava ali. Agora o Porto. A tentar aqui aproximar-se. Tenta o lançamento. Falhou. E o Benfica recupera. E lá vai o Benfica. Lá vai o Benfica. Com espaço. Oh oportunidade. Não entra. Não entra. Não entra. Estava ali a tentar marcar. Batendo na tabela. Mas não conseguiu. E o Porto a conseguir ali. Encurtar distâncias. Vamos lá meter aqui então. 60-41. A vantagem ainda é larga. Mas agora com uma aproximação. Por parte. Do Porto. Aqui a faltar. Precisamente. Um minuto. Para terminar o terceiro quarto. Portanto. É importante aqui mais uns pontinhos. Antes de acabar aqui o terceiro quarto. Para o Porto nem sequer sonhar no quarto quarto. De uma aproximação. Estamos agora com 50 segundos. Vamos a isso. Olha o Benfica procura aqui o lançamento. Não conseguiu. Mas a recuperação é do Benfica. E ganha aqui. O... Aposto de bola. Se não estou em erro. 39 segundos para terminar. Ganhou ali o lance certo. Vamos lá ver aqui. O que é que fica com o posse de bola. Está aqui o último minutinho. Terceiro quarto. Já estamos aqui quase nos 30 segundos. Temos aqui lançamentos. 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 Para Macan Benromdell. E concretizou o primeiro. Se eu estiver a dizer mal o nome do Tunisino. Tem assim um nome meio esquisito. Peço desculpa ao Mendele. E peço desculpa ao jogador. 61-41. Voltamos a estar com 20 pontos de diferença. E conseguimos concretizar o próximo. 62-41. Era bom estar a 612. Mas não estamos. Estamos já a 62-41. E já é bem bom. Já é bem bom a malta. Vamos ter aqui. Atualizar aqui. O resultado aqui também no título. Para a pessoa que estiver aí a chegar. 35 segundos. A faltar. Olha aqui o Porto. Tenta aqui. Lançar. Não. Vai passando a bola. Roubo de bola. E fica muito bem. Espetáculo. O Benfica neste terceiro quarto. Muito bem. Muito bem mesmo. Exibição bastante concentrada. Bastante consistente. Não cometeu qualquer erro. Falta 10 segundos para terminar aqui o terceiro quarto. Olha aqui o Benfica. 4 segundos. Vai para a cura do lançamento. Lançou a bola. Bateu ali no aro. Mas o Benfica ainda não... Já tinha acabado. Já tinha acabado. Ficou 62-41. Neste terceiro quarto. Espetáculo, malta. Portanto, vamos. Aproximamos do quarto quarto. Portanto, estamos aqui com uma vantagem larga. Larga, larga. E aqui a oportunidade para o Benfica ganhar o primeiro jogo. Boa tarde, Diogo Santos. Como é que é? Grande abraço. É isso mesmo, Simão Sousa. Bora para ele. Para conseguir aqui a primeira vitória. Vamos a isso. Claro que sei, Vasco Almeida. Claro que sei. O histórico do futebol brasileiro. Vasco da gama. Agora, eu não tenho a certeza. Vasco que eles estão na Série B. Mas uma equipa com muita história no Brasileirão. Mas claro que sim. Claro que conheço. Exatamente. Estou na Série B. Estou no lugar na Série B. Mas conheço, obviamente. Está tudo bem, Diogo Santos. Uma exibição desta no basquetebol. Tinha que estar tudo bem. Tinha que estar tudo bem. Obrigado. Faltar-nos aqui só mais um quarto. Dez minutos. Se faz favor. Obrigado aí, Série B. Faltar-nos aqui só dez minutos. Ainda pode mudar muita coisa. Mas seria preciso agora um quarto-quarto muito desinspirado por parte do Benfica. E um quarto-quarto perfeito por parte do Porto. É que iria mudar isto. Mas, por enquanto, o Benfica caminha aqui por uma vitória no primeiro jogo. Ainda é só o primeiro jogo. Ainda falta muito para disputar neste play-off. Mas, sem dúvida, que é importante começar aqui com uma vitória. O OK, isso não devo fazer, Diogo. Não devo fazer. Olha, já começou aqui o quarto-quarto. Vamos lá. Últimos dez minutos do jogo. Frankens, lá vai ele. Lançou a bola para Dennis Clifford. Ali, na luta. Apareceu ali se fez falta. Não? Apareceu. Apareceu ali se fez falta. Mas, enfim. Sonic is here. Obrigado aí pela subscrição. Um abraço para ti. Tamo juntos. Temos, então, aqui o lançamento para o Porto. Uma reposição de bola para o Porto. Para ser mais preciso. O Porto já reiniciou. Vamos lá, então, recomeçar isto. Espera aqui, 40 segundos. Isto é o coronômetro, mal. Estou aqui o coronômetro. E aqui um vez de avias. Eu e o coronômetro. Aqui nas modalidades. É bem mais difícil de controlar. Aqui dois pontos para o Porto. Dois pontos para o Porto, então. Vamos lá, então, atualizar isto. 43. E agora o Iifica. Tentar aqui. Voltar aqui a mais pontos. Ai, agora o Frankens é de tentar os três pontos. Não conseguiu. Não conseguiu afalhar aqui os três pontos. Sonic is here. Sim, acho que sim. Acho que há a possibilidade do Ricardo Horta vir. Porque o jogador quer vir. E normalmente quando o jogador quer, as coisas acabam com maior dificuldade ou com maior facilidade se concretizar. O Iifica aqui a tentar os dois pontos. E consegue! Mais dois pontos para o Iifica. Bora! 64.43. E lá vamos nós. Olha aí o lançamento. Três pontos por parte do Porto. Falhado. E o Iifica recupera. Bora! É que o Porto vai ter que arriscar tudo e lançamento de três pontos para tentar se aproximar mais do Iifica. Terá de ser essa a estratégia. Deixa lá ver se eu consigo fazer aqui uma coisa. Eu já devia ter tentado fazer isto há algum tempo. Deixa lá ver se eu consigo fazer isto. E vou fazer isto agora no final. Mas pronto. Ao menos se eu conseguir fazer isto. Se eu conseguir fazer isto. Era bom. Deixa lá ver se eu consigo fazer. Não dá. Não dá para fazer. Não dá porque o gajo não aparece. Enfim. Esqueço. Está-se bem. A gente faz aqui. A gente faz aqui de outra forma. Continuamos a fazer da mesma forma. Que também vai bem. Há aqui lançamentos para o Iifica. De um ponto. E é bem. Aqui no poste. No poste não. No ar. No ar aqui. A não conseguir. A não conseguir concretizar. Mas já temos aqui dois pontos. É que atualizar aqui só o resultado. 66,43. Estava ali a tentar ver se conseguia. Se conseguia ali fazer. meter isto em contagem de crescente. Mas não consegui. Não consegui fazer malta. O Porto marcou um ponto. Estava a tentar ver se conseguia fazer isso. mas... Sem efeitos práticos. Tem ali qualquer coisa que não está a funcionar. Lançamento agora. Falhou. E o Iifica recupera. Bem. Vamos a isso. Fávio Oliveira. Sim. Em princípio o Barre e... E gosto de exceção dos próximos. A situação do Neres também... Também estará avançada. Mas creio que... Que o próximo será o Barre. A ser anunciado. Estamos na final da Taça de Portugal. Do Ando Boa Feminino. Boa. Boa Diana Jesus. Obrigado aí pela informação. Boas notícias. O Ando Boa Feminino está a fazer uma temporada extraordinária. No campeonato. E agora também a confirmar a final da Taça de Portugal. Fantástico. Fantástico. O Enzo Fernandes é muito difícil. É da Cabral. Está muito difícil. É dos números que têm sido apontados. Um mais difícil a concretizar. Pelo menos por enquanto. Está cada vez mais... Estão cada vez mais em cima dele. E assim é complicado. O Porto aqui com a posse de bola. Vai procurar aqui o lançamento. Lançou. Não conseguiu. Mas houve ali falta. Se não estou em erro. De Dennis Clefford. Assim aí, Luís. O Flamengo está interessado no Everton outra vez. Mas não será com o empréstimo que lá vão. Terá que ser com proposta. Em definitivo. Temos agora lançamentos para o Porto. Dois, creio eu. Meteu o primeiro. 66,45. Vamos lá ver se mete o segundo. Lançou. Lançou. Meteu. 66,46. Aí para o Porto. Faltarem seis minutos e quarenta e seis. Vamos lá. Aqui Betinho Gomes. Passa para... Bussard lança. Bem! Muito bem aqui. Mais três pontos. Aaron Bussard. A fazer mais três pontos para o Benfica. Espetáculo! Maravilha! Vamos mudar aqui. Olha aqui o Benfica a recuperar. Oh! Oportunidade aqui para mais pontinhos. Ah! Não aproveitou ali. Não aproveitou ali. Que pena! Seria mais uma oportunidade para o Benfica. Avançar aqui. Agora bem. Temos aqui quatro minutos. E 21. Bora! Agora bem. Assim o teu... O meu tempo está sempre atrasado. Já parou aqui outra vez. Ai o caralho! Temos então aqui... Temos então aqui... Temos então aqui... É bom sinal? Para o Benfica? Já vou ler a tua mensagem, Gonçalo. Dá-me só dois segundos. Temos aqui... Um ponto... Executado... Pelo... Pelo Porto. Lançamento. Mais um. E agora terá mais outro. Que era bom que falhasse. E... Acertou. Acertou. 69.48. É o resultado. Atualizado. Concordo contigo, Gonçalo. Concordo absoluto contigo. Meio campo é o que a gente precisa mais. Olha aqui. O Benfica vai fazer o lançamento. E consegue! Mais três pontinhos! Ivan Almeida! Maravilha! Espetacular! E Ivan Almeida tem estado também muito bem. É ele e o Frank Keynes. Estou os dois muito bem. Fabela! Obrigado aí pela subscrição. Têm estado os dois muito bem no momento do lançamento de três pontos. Muito bem mesmo. Um abraço aí para toda a gente que está aí a seguir. Estamos juntos. Não se esqueçam de continuar e deixar o vosso gosto. Já sabem, malta. Eu preciso saber. A forma de eu saber que vocês querem mais conteúdo de modalidades é deixarem gosto, é subscrever, é deixarem comentários. Preciso saber isso. Porque vou sempre dar prioridade a conteúdo que vocês tenham interesse. Também faço muito conteúdo para ninhos, mas naturalmente que vou dar sempre prioridade àquilo que o maior grupo de pessoas desta comunidade tem mais interesse. É normal isso acontecer. Mas para isso, preciso do vosso gosto. Vamos tentar aí chegar aos 150 gostos. Vamos lá, malta. Tentar aí chegar aos 150. Partilhem com os vossos amigos que gostam de basquetebol. E um apoio extra. E Benfica não é só futebol, malta. Benfica é basquete, é handball, é futsal, é voleibol. E a gente vai tentando ir dando destaque a todas as modalidades. Houve uma modalidade que eu com muita pena minha não fiz lives, mas estava sempre a bater em dia de jogo do Benfica de futebol, que era o voleibol. Afinal, foi quase toda a bater nos jogos de futebol do Benfica. E não dá para fazer tudo. Mas gostava muito de fazer. Para mim é uma das... A equipa que está em maior forma do Benfica já há muito tempo. Mas não deu. Esperemos que a próxima temporada dê. Que era muito elogio a Marcelo Matos em direito. Mas para lá caminhamos, malta. Para lá caminhamos. Para lá caminhamos. É de opinio. Também já disse isso, pá. Parece que eu estou mais short às modalidades que ao futebol em si, pá. Parece sim. Sempre que venho aqui picar o ponto nas modalidades, tenho corrido mais ou menos bem. Apesar de já ter feito um jogo de futebol, também perdemos. Mais aqui dois pontos para o Benfica. Mas pronto. Fizemos o handball. E pá, o handball. E pá. Não deverei fazer uma live tão boa como aquela durante muito tempo, malta. O inesperado que foi, a nível de resultado. E a tensão que foi durante todo o jogo. Pá. Foi qualquer coisa de brutal, pá. Gostei mesmo muito, muito de fazer, pá. E ainda gostei mais do resultado, obviamente. Agora aqui mais dois pontos por parte do Porto. Perdão. Vai chegar aos 50. Mas aqui a gente ainda está com muita vantagem. E eu, entretanto, esqueci-me de ter aqui o... O... É aqui o... O senhor... O senhor... O cronômetro. Mas de fato estão 4 minutos. Bora. Já meti aqui o cronômetro outra vez a dualizar. Pá. Eu tenho tentado... Tentado ir a... Ir fazer várias coisas. Mas... Pá. Atualizar o marcador. Atualizar o cronômetro. Não dá tudo. Não dá tudo. Houve ali uma falta. Houve ali uma faltinha. Bora. Vamos a isso. Ah, sério? Falei, Oliveira. Que jogaste de vallet-bolo? Pô, pá. Boa. E chegaste... Chegaste a jogar... A jogar... De... Em competição? Em profissional? Ou foi só formação? Amigo. Modalidades que se jogam com os pés da jazara. É pá. Esperemos que a gente comece a dar sorte agora para os próximos. Para a próxima temporada. Mas pronto. Estamos muito fortes nas modalidades com as mãos. Esperemos agora também ficar fortes nas modalidades com os pés. Também era importante. Cuidado aqui. Com o Porto. Conseguiu aqui marcar um ponto. Dois, aliás. setenta e quatro, cinquenta e dois. E houve aqui mais uma falta. É pá. O Hocken não deve conseguir fazer, Pedro Neves. O Hocken não deve conseguir fazer, amigo. Pai, já vou ver. Já vou ver. Se calhar tenho que ver também onde é que vai dar. Se for assinal aberto, sou capaz de fazer. Vamos ver, vamos ver. Pá, sem promessas. Sem promessas, meu amigo. Capaz de ter aqui um bocadinho apertado. O Elson Gomes é verdade. Ivan Almeida de Cabo Verde. Cabo Verde aí a representar. Mas tem de ver isso, do Hocken Patins. Vou olhar aqui com o Porto. Lançou mal o primeiro. E acabou por não, nem há mais nenhum. Houve ali qualquer coisa que eu não percebi bem. Não estava a ver a jogada. O Nicolia está em final de contrato. É capaz de sair. Eu não tenho muitas informações do Hocken. Mas pronto, aquilo que eu sei é que está em final de contrato. Em princípio não deve haver renovação. Mas também há um... Acho que há dois anos também não se esperava haver renovação e houve. Ivan Almeida aqui. Mas é o que eu estou a dizer. Não tenho muitas informações sobre o Hocken Patins. Malta. Olhar aqui, falta sobre Ivan Almeida. Foi só a formação. Olha, boa, boa, boa. É bom, é bom. Continuas a fazer desporto e continuas a... A jogar na tua modalidade. Mas acabaste por não conseguir passar da formação para profissional ou, pronto, ou quiseste, em verdade, por outra profissão. Já agora estou curioso para saber. Mas pronto, creio. Não sei quais é que são os ordenados. Conheço quais é que são os ordenados de... De voleibol, mas... Acredito que não... Com o valor dos ordenados não devem ser, assim, muito elevados. A não ser Benfica e Sporting. O Espinho, pronto, é uma das equipas com muita tradição do voleibol, mas... Mas não creio que tenha desafogo financeiro para... Para, pronto, fazer um ordenado elevado. E a opinião é um bom passatempo, amigo. Tem de acontecer com mais frequência, que a gente quer... Quer todos. Querem em todos os jogos e todas as modalidades. Temos aqui um time-out pedido pelo Benfica. Norberto Alves a pedir, então, um time-out. Temos, então, aí o time-outzinho. Quando faltam aqui pouco mais de 3 minutos. Estava aqui a dar uma espetadela. A ver se havia aqui alguma noticiazinha recente. Que a última vez que a gente teve em live no jogo de Portugal saiu o plano do Benfica na pré-temporada. Portanto, é sempre bom dar uma espetadela e ver o que é que está a acontecer. Pronto, portanto, vamos lá, então. Vai recomeçar o jogo. Com um posse de bola para o Benfica. Vai, aqui o Benfica a manter a posse do Esférico. Estou aqui 3 minutinhos para terminar o jogo. Mais coisa, menos coisa. E eu vou já meter aqui o cronómetro. O Benfica acho que agora eu não consigo marcar. 74,52. Aqui, há alguma insatisfação por parte do jogador do Benfica que não concordou aqui com a decisão do árbitro. Muitas paragens agora na parte final do jogo. É normal isso acontecer em todos os jogos do basquete. É normal haver sempre o último quarto. Ter sempre muitas paragens, muitas faltas. Olha aqui o Porto. Com a posse de bola. Faz o lançamento. Não marca. E temos aqui mais uma faltinha. Temos aqui mais uma faltinha. Ah, temos uma falta ofensiva por parte do Porto. Exatamente. Posso de bola para o Benfica. Posso de bola para o Benfica. E lançamentos. Lançamentozinhos. Ah, ok, Flávio. Ok. Pois, era o que eu... É difícil, é difícil. Ui, agora houve uma falha aqui do Ivan Almeida no lançamento, o primeiro. É difícil profissionalizar-se em Portugal em algum desporto que não seja o futebol, não é? O investimento é estupidamente diferente e não é fácil, não é? Muitos, para quem não sabe, muitos jogadores, mesmo de primeira divisão, têm dois trabalhos. Competem na primeira divisão e depois têm um trabalho normal, entre aspas. Trabalho não desportivo. Mas, sim, não é fácil, não é fácil. A não ser que se chegue ao patamar superior. Difícil. Sim, eu já tinha visto isso do Everton ter um gosto nessa notícia do Flamengo. Vamos ver qual é que vai ser o futuro de Everton. Agora, lançamento por parte do Porto e executado da melhor forma e concretizado. 75-54. Mas o jogo aproxima-se do seu fim. 1-43 a faltar. José Barbosa, lá vai ele. Dennis Clifford ganhou a bola. Acho que foi ali uma faltinha, mais uma. Pareceu-me que sim. Segunda-feira, 19 horas, RTP2. É o próximo jogo do Eifica. De basquetebol. Jogo 2. Vejam, fazia ideia que o Espino estava tão mal a nível financeiro. É um dos históricos do voleibol. É uma pena. Temos aí livrezinhos para o Eifica. Ui, José Barbosa ali fora é o primeiro. O pequenino José Barbosa no meio daquelas torres todas. É pequenino. Para basquetebolista. Mas tem muita classe. Ora, aí está o próximo a entrar. É pequenino. Deve se calhar ter a mesma altura que eu. Mas no meio daquela gente toda, pá. Aquilo é tudo gajos a aproximarem-se do 1,90m. Ali qualquer coisa que não seja nesses perímetros. Ui, grande abafão. A grande abafão do... Não é abafão, não é? A grande abafão do... A grande abafão do Eifica a não permitir que o Porto marque. Ai, agora quase que o Luiz ia marcando. Grande abafão do jogador do Eifica, meu. Quase ali. Com o Eifica meti mais uns pontinhos. Cuidado agora com o Porto. Com o posse de bola. Falhou! Procura agora mais uma tentativa. Já estamos a faltar um minuto. Lança dos três pontos e consegue marcar. Ali o Porto consegue a marcar ali. Mais um... Uns pontinhos. Que não são mais do que uma aproximação. Sendo que falta menos de um minuto. Falta aqui 20 segundos. E eu tenho aqui esta porcaria atrasadíssima. Bem, agora já está aqui. A marcar aqui 30 segundos agora. Lançamento por parte do Eifica e ponto! Espetáculo! Maravilha! Três pontos mais uma vez. O Eifica muito forte no lançamento de três pontos. Um dos momentos decisivos para... Para... Para levar a que o Eifica ganhasse este jogo, né? Fortíssimo aqui o Eifica. Falta aqui 29 segundos, malta! 29 segundos! Ora, aí está! Contagem crescente aí para acabar o jogo. 22! 21! Fazemos aos 10 segundos. Vai não estar aqui. Aquilo Porto a tentar ainda lançar alguma coisa. 14 segundos. Tentou aqui. Rouba de bola por parte do Eifica. Mas acho que ainda há ali uma falta. Ainda há ali uma falta. Está mesmo, mesmo quase. César 34. Está na RTP2. Mas faltam 10 segundos para terminar o jogo. Já chegaste na altura mesmo de terminar o jogo. Vai haver aqui lançamentos para o Porto. Não, foi um abafo. Foi um abafo. Foi a nível defensivo. E... Ai! Grande sorte ali a bater na tabela e entrar. Ali, sorte para o jogador do Porto. Vai fazer um novo lançamento. Vai lançar. Falhou! E temos então... 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Acabou! Acabou o jogo! O Eifica ganha! Maravilha! Grande jogo. Com mais de 20 pontos de diferença. 21 para ser mais preciso. Fim do jogo. O Eifica ganha. Um jogo em que o Eifica dominou sempre a partida. Portanto, é mais do que justo é esta vitória. Acho que faz todo o sentido. Para ganhar alguém tinha que ser sempre o Eifica. Vamos atualizar então aqui o resultado. E é aqui o título. 79,58. Resultado final. E aqui o Eifica coloca sem vantagem no primeiro jogo. E o Eifica vence o primeiro jogo da final de basquetbol. Basquetebol. Vence o primeiro jogo da final de basquetbol. Está bom sim. Está bom sim. Está bom sim. Bora. Está aí a atualizada e o resultado. 79,58. Resultado final. Temos então aqui uma vitória. Muito bem. Uma demonstração em que o Eifica demonstra muita superioridade a jogar em casa. Onde consegue aqui um belíssimo resultado. E consegue aqui um triunfo sem espinhas. Aqui por frente ao Porto. No primeiro jogo. Atenção. Ainda estamos no primeiro jogo. Ainda falta muito para ser disputado. Mas é sempre bom começar da melhor maneira. Com um triunfo. E conseguir aí uma vitória. Conseguimos isso. Felizmente. Vou terminar aqui também a sondagem. Aqui com 90% a acertar em cheio no resultado. Vitória do Eifica. Com mais de 400 pessoas a votar. 90% a escolher. Houve aqui. Deve ter sido 91 para o Eifica. Sendo que ali o Porto levou com 9%. Mas lá está. O Eifica fica a duas vitórias. Se chegará campeão nacional. Sem dúvida um mais fete positivo. Segunda-feira teremos novo jogo. Basquetebol. Às 19 horas. Eu não sei se vou fazer. Honestamente. Não sei se vou conseguir fazer a live. Provavelmente terei que fazer outras coisas. Mas queria começar aqui. Começar aqui. As livesinhas de basquetebol. Também. Para dar aqui um destaquezinho. Às nossas modalidades. Numa grande exibição por parte do Eifica. Pelo menos visto. Cada vez que venho cá fazer uma live de modalidades do Eifica. Dou sorte. E sempre assim tenho que fazer mais. Se dou sorte às modalidades do Eifica. Tenho que fazer mais. Mas sem dúvida aqui um bom resultado. Sem dúvida um bom resultado ali para o Eifica. Conseguir uma vantagem de mais de 20 pontos. Agora é demonstrar esta superioridade. E conseguir ganhar os dois próximos jogos. Para nem sequer dar muito espaço ao Porto Sonhar. Era fantástico conseguir ganhar agora o próximo jogo contra o Porto. No pavilhão Fidelidade. Pavilhão da Luz. Vai ser segunda-feira. Às 19 horas. Vai ser também na RTP2. Para quem quiser ver. E depois no Dragão Caixa. Na quinta-feira. Tentar ganhar. Tenho o pé quente. Vamos dizer que tenho a mão quente. Porque estou a dar mais sorte. Nas modalidades com... Onde se usa a mão. Onde se usa o pé. Está um bocadinho mais complicado. Das coisas virem. Mas pronto. Ao menos ganhem-se a algum lado. Já não é mau. Já não é mau. Foi uma... Sem dúvida uma vitória muito, muito importante. Muito importante mesmo. Queria ver se conseguia arranjar aqui as estatísticas de todas. Deixe-me lá ver se eu consegui aqui arranjar as estatísticas deste jogo. Neste primeiro jogo da final. Olha. Aqui já temos as estatísticas. Já temos aqui as estatísticas. Olha bem. A nível de pontos. O melhor marcador foi o Frank Keynes com 17 pontos. Seguido de Bossart com 14. Ivan Almeida com 13. Aqui. Portanto são os três. Foram os três melhores marcadores do jogo. Atenção. Neste jogo. Os três melhores marcadores são do Benfica. Só depois é que aparece o Odons. Que é do Porto. Com os mesmos 13 pontos que o Ivan Almeida. Portanto uma demonstração de como o Benfica teve superior a grande nível. Depois a nível de ressaltos. O Ben Romdan com nove ressaltos foi o melhor. Do Benfica. O Ivan Almeida também teve aqui sete ressaltos. Ivan Almeida muito bem. 13 pontos. Sete ressaltos e duas assistências. Mas também acho que na minha perspectiva os quatro jogadores a maiores de saco. Frank Keynes. Bossart. Ben Romdan. E Ivan Almeida. Com Aaron Bossart 14 pontos. Quatro ressaltos e oito assistências. Romdan 12 pontos. Nove ressaltos e três assistências. Ivan Almeida 13 pontos. Sete ressaltos e duas assistências. E dizer aqui o número do Ivan Almeida. Já agora aproveito para dizer o de todos. Do Frank Keynes aliás. O Frank Keynes teve 17 pontos e quatro ressaltos. Não conseguiu fazer nenhuma assistência. Mas de facto aqui uma superioridade enorme por parte do Benfica. no qual conseguiu então mais de 20 pontos de diferença. 21 pontos. E espero que seja o espelho desta final. Onde o Benfica consiga dominar por completo o adversário. E consiga ir fazendo a sua caminhada para chegar ao título nacional. Que nos escapa desde 2016-2017. O José Lima, sim, correto. O próximo, o jogo final, será sempre no... O quinto jogo será sempre no pavilhão da luz. Correto. E afirmativo. Tenho que fazer mais o Benfica e esta forranha. É verdade. Tenho que conseguir fazer mais. Mas tu... Lá está, malta. O tempo não estica. Tento sempre fazer o máximo possível. Tentar aqui dar um bocadinho mais de destaque agora. Nos meia decisão. E depois vamos ver. Vamos ver. Assim, Nuno Batista. Era expectável um jogo mais equilibrado. Até porque o Benfica teve aqui alguns... Há algumas limitações para a preparação deste jogo. Não estava a dar... Não queria dizer muito, mas... Porque não queria... Passar com uma mensagem de que estava a tentar encontrar desculpas caso a coisa não corresse bem. Mas houve aqui alguns jogadores que apanharam o vírus do Benfica no basquetebol. E... Enfim. A preparação para este jogo não foi a melhor. Sendo que a equipa técnica também... Muitos deles estiveram com o vírus. Mas enfim. Mesmo com estes problemas o Benfica conseguiu dar a volta por cima e fazer uma exibição extraordinária. O que ainda eleva mais esta exibição. Carlos Sousa... Exatamente, exatamente. Aqui no... No... Hockey Funin. Também conseguimos vencer ao Stuart de Massama. Nas quais de final. E então... Estamos nas meias finais. Que esperemos conseguir também triunfar. E passar para a final. Para sermos novamente... Vencermos novamente... O título. Maltinha. Quero vos desejar... Um grande fim de semana. Pá, ainda não sei se vou fazer mais alguma coisa. Dependendo do que é que acontecer. Acho muito difícil fazer o hockey patins honestamente, malta. Já vou ver... Se vou fazer mais alguma coisa ou não. Se fizer... Com certeza vocês vão descobrir rapidamente. Que recebem a notificação. Mas aquilo que eu vos queria pedir... É se querem mais modalidades do Benfica. Se querem mais laves de modalidades aqui no canal. A forma como eu sei que vocês querem. É deixando o vosso gosto. Deixando o vosso comentário. Dizendo... É pá, gosto muito de Basset Ball. Continuo a trazer. Qualquer coisa desse género. Para eu perceber... Que... Que pronto... Há gente interessada em... Em que haja mais lives... Deste... Com este conteúdo. Obviamente eu vou sempre... Tentando trazer... O... Tentando variar o conteúdo. E tentando ir buscando... E tentando... Levar a que... Todos os benfiquistas... Se sintam... Incorporados... Neste canal. E nesta comunidade. Mas... Naturalmente... Tente sempre dar... Mais conteúdo... A... Ao maior número de pessoas... Que têm mais interesse. Mas... Pronto. Façam isso. Deixem o vosso gosto. Façam valer a vossa opinião. E eu também... Eu também tentarei trazer... Mais conteúdo... A nível de modalidades... Para vocês... Malta. Quero... Desejar-vos... Um bom fim de semana. Um bom resto de sábado. Se nós não nos vimos outra vez... Ainda vou ver o que é que vou fazer. E também pode haver aqui... Algum anúncio oficial. Mas iremos estar aí... Atentos. Quero agradecer a todos... A vossa presença. A vossa companhia. Um grande abraço... A todos vocês. Viva sempre o Benfica. Grande vitória por parte do Benfica. Estamos juntos. Carrega o Benfica sempre. E um bom resto de fim de semana. Se a gente já não se vir... E se a gente se vir outra vez... Até já. Um grande abraço a todos. Viva o Benfica. Carrega o Benfica. E estamos juntos, malta.